Oi, amigos. As pessoas me perguntam como adquirir mais imunidade, descobrir como é que a imunidade acontece dentro do ser humano. A coisa é bem simples, a primeira imunidade adquirida quando você está dentro do ventre da mãe, porque ela vai transferir para vocês essas informações. No momento que você nasce, a mãe lhe dá de mamar. Aquele primeiro leite da mãe, ele tem o colostrum, o colostrum é anticorpos, que a mãe já está passando para você para depois que você saiu de dentro dela. Logo depois disso aí, você vai ter contato com a terra. É o que todo mundo tinha antigamente. E as pessoas esquecem desse detalhe. O contato com a terra é de suma importância, porque nós somos sírios da terra e a mãe cuida dos sírios, não é mesmo? Vocês sabiam que antigamente como é que se curava a tuberculose? A tuberculose se curava com a terra. Pois é, é com a terra. Botava a pessoa deitada no chão, botava a terra nas costas e deixava o sol bater. Aí o veneno sai na terra, porque os micróbios saem na terra, as bactérias saem na terra, as bactérias más. As boas ficam, por incrível que pareça. Então, olha só como é que são as coisas. Se você for mordido de cobra, você pega um bocado de terra e botar na hora, em cima da mordida da cobra, o veneno sai na terra. Acredite ou não, isso é uma realidade. Então, essa é a forma como a gente adquire anticorpos. Caminhe descalço, deixe seu filho caminhar descalço. É de suma importância, porque vai ser através da terra que ele vai criar os anticorpos necessários. Aquelas crianças que, quando nascem, já botam uma meiazinha, um tênis, não podem estar descalço, são as que estão constantemente doentes. Então, preste atenção. Deixe o seu filho ter contato com a terra e tenha, você também, o contato com a terra, porque assim você cria mais anticorpos, mais defesa. Aqui, na Fábrica Saúde, esse tipo de informação, quem dá sou eu.